Se você comparar o que a Petrobras está fazendo hoje com outras petrolíferas, elas pagam o mesmo que a Petrobras ou algo parecido com o que a Petrobras está pagando? E você podia dar exemplo? De forma nenhuma, né? Esses números estão lá no meu artigo, os insustentáveis pagamentos de dividendos pela atual administração da Petrobras. A gente mostra lá, por exemplo, a relação dos dividendos pagos com investimento líquido. Então, aqui já dados mais atualizados, já incorporando esses resultados do terceiro trimestre, lá no artigo está só até o segundo trimestre, mas em linhas gerais os resultados são exatamente os mesmos. Então, se você faz uma relação dos dividendos pagos dividido pelo investimento líquido da Petrobras e compara com a ExxonMobil, compara com a Shell, compara com a Total, Chevron e a BP, você percebe que a relação da Petrobras é 23 vezes maior do que a média dessas outras empresas. Então, a relação entre o dividendos pago, até agora, no terceiro trimestre de 2022, compara esses dividendos que são pagos por essas empresas todas, divididos pelos investimentos dessas empresas, investimento líquido. A Petrobras pagou 23 vezes mais dividendos em relação aos investimentos quando você compara com a Exxon, Shell, Total, Chevron e BP em termos médios. Então, esse, por exemplo, é um fator que você pode comparar. Outro fator que você pode comparar é também o investimento líquido. O investimento líquido da Petrobras nesses três primeiros trimestres de 2022 foi menos do que 20% do investimento líquido dessas cinco grandes empresas de petróleo. Então, para você ter uma ideia, nesse fator, em termos comparativos, como que a Petrobras tem se comportado de uma maneira desproporcional, em que não tenha parâmetro comparativo de gestão de administração comparado com grandes petrolíferas negociadas em Bolsa.